Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Prepare o helicóptero, vai ser rápido Estou surpreso que chegou até aqui Mas sua tolice acaba agora Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? Oito anos dessa insolência Não é pra mim? Não precisava Preciso de uma defesa Estarei carregando O que está fazendo? Acorde Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso Eu vou destruir você Pode ver com tudo Acho que ficou De acordo com tudo O que é isso? Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele! Não te ensinarei o respeito. Você vai morrer com o inseto que sempre foi. Idiotas! Vocês são... Eu não quero desistir. Não! Meu corpo é desistir com a mim. Ele não aguenta fogo. Imbecis! É hora de acabar com o... Onde estão os reforços? Onde estão os reforços? Onde estão os reforços? Onde estão os reforços? Onde estão? Onde estão eles? E aí? A gente se beija agora? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. O Kenpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias.